A Amapil já oferece com muita eficiência o serviço de UTI aérea em todo o território nacional e países vizinhos. Preocupados em garantir a segurança do cliente durante todo o processo do transporte, eles criaram mais um serviço com a qualidade Amapil, UTI imóvel. A ideia da UTI imóvel surgiu para complementar o serviço de UTI aérea que já existe e já é tradicional aqui na cidade. Então por que tivemos essa ideia aqui no mercado? Toda vez que chegávamos com um paciente ou precisávamos transportar um paciente via aérea, nós tínhamos problemas com a ambulância, algumas não podiam nos atender e às vezes isso atrasava os voos, o paciente ficava dentro do avião aguardando a ambulância. Então nisso surgiu a ideia de complementar esse serviço com uma UTI terrestre. Símbolo de confiança, a Amapil possui na UTI imóvel aparelhos de ponta que certificam a eficiência e cuidados que a empresa tem perante o cliente. Ela tem os mesmos equipamentos que uma UTI normal e que a UTI aérea possui. Todos os equipamentos de ponta, equipamentos de qualidade e a equipe que vai transportar esse paciente na UTI aérea vai até o hospital levar o paciente ou buscar esse paciente que vai ser transportado ou que foi transportado. A Amapil investe para atender todas as necessidades de sua clientela e satisfazer completamente as exigências. Optar pela equipe Amapil é a certeza de estar em boas mãos e receber atendimento exclusivo e de primeira. Afinal, eles pensam por você em soluções para te agradar. O benefício é a comodidade e a segurança que o paciente tem de chegar até o aeroporto ou de chegar até o hospital bem dentro de um veículo que é um veículo que tem de melhor no mercado brasileiro em termos de segurança, em termos de equipamento. Em todos esses sentidos, a gente reuniu tudo isso nesse veículo que é um veículo Ford Transit. E aí Legenda Adriana Zanotto